Hoje sou eu que estou na excelência para falar de funilaria, pintura, reparos e esse é o Bruno, meu amigo que eu acabei de conhecer, ele é filho do Leandro para mostrar para vocês que desde pequeno eles já começam a conhecer Você trabalha aqui, né Bruno? Você ajuda seu pai? O que você faz aqui? Eu cuido do estoque Do estoque? Olha que bacana, quantos anos você tem? 14 14 anos, é assim mesmo, já está lá no meio, já está conhecendo, já vai ouvindo, né? E quem sabe aí já está no lugar do papai cuidando dos carros, né? Bom, é excelente já tem muitos anos, eu estou aqui em Santa Terezinha e olha, eles primam por detalhes Então funilaria, né? Tem um capricho muito grande, tem a parte de pintura De repente amassou um cantinho, precisa tirar Vem aqui e conversa com o pessoal porque é uma equipe nota 10, tá? Uma equipe familiar que preza qualidade, conforto e excelência, né? Então tá, é uma dica para vocês que estão assistindo Shop Motors e precisa de algum tipo de reparo para o seu carro A excelente é super indicado pelo Shop Motors, tá? Bom, sabe o endereço do telefone daqui? Claro Com a Nossa Senhora do Carmo, 572 Telefone é 33027392 Parabéns para você pela iniciativa de estar trabalhando com o papai, né? E com certeza tem um futuro garantido Estou falando de excelente essa funilaria, pintura E repare-se que você encontra tudo de melhor Excelente!